Música Meninos, beijos, saudades de vocês, fiquem em casa, se protejam, mas lembrem-se, tá? Não é só ficar em casa, nós temos aqui bastante vídeo-aula pra vocês, pra vocês fazerem atividade, certo? Ter esse tempo de qualidade de família, porque às vezes no dia de hoje a nossa rotina a gente é corrida, então como a gente tá, infelizmente, por conta do vírus ficando mais em casa, aproveite, crie situações, crie brincadeiras, façam arte junto, façam caça-tesouro, caça-palavra, jogam na memória e vente, crie, o importante é estar em casa com qualidade, vamos lá. A nossa aula de hoje, gente, é arte, tá? A gente vem aí trazendo, relembrando o conteúdo que já visto várias vezes, parece ser que o conteúdo dele é tão bom que ele é esteso no livro, ele vem sempre falando da questão das coisas, tá certo? Então vamos lá, ó, vamos fazer a ver a próxima imagem. Observa essa imagem, nós temos aí. O que é que você consegue enxergar, professor? Isso é uma arte? É, né? Isso é uma arte. O que é que eu vejo? De imediato, eu vejo o quê? Vejo cores. Exatamente, é o nosso tema de estudo, eu vejo cores. E se eu fosse fazer uma crítica a essa arte, eu poderia inferir, ou seja, eu poderia interpretar várias cores. Eu posso ter, como aqui, ó, representando o sol, olha isso aqui, ó, essa parte disso aqui, e ele fazendo toda essa caminhada. Então assim, os críticos da arte, o bom deles é que eles conseguem ver, em uma simples cor, entre as coisas, que às vezes nós, somente leitores, não veriam. Mas aqui, um crítico da arte poderia encontrar várias situações, como o sol, né? Nós temos também, poderia ser a representação do próprio planeta, ou também de quê? Da composição do sistema solar, sendo o centro central. Os demais, ele é que vem representado aqui, também poderia ser a lua, ou ser clara. Também nós temos aqui, ó, essa parte de vegetação. Então assim, é muito, a arte, ela é muito complexa. A gente que não tem o hábito de fazer a leitura. Mas aqueles que estão diariamente com a arte, gente, é muito gostoso. Mas vamos entender. Nós vemos muitas coisas. Vocês veem por que a gente consegue enxergar essa imensidão? Olha só, amarelo, vermelho, milagrezinho, um azul, um azul mais claro, um esmerdejadozinho aqui, olha isso aqui, ó. Um marronzinho, olha o branquinho, aqui o mais escuro. Tudo isso aqui, nós conseguimos enxergar por quê? Através de quê, gente? Quando a gente fecha o olho e tal, porque é escuro. Quando a gente abre, diz, vê o quê? Vê claro, claridade, daí daqui é de luz. Exatamente, o meio responsável que me leva a enxergar essa imensidão de cores é a luz. Sem ela, eu nem vejo, né? Eu não tenho dimensão, não tenho direção, não tenho sentido da cor. Eu não consigo enxergar, eu só consigo ver o quê? Esse cor, então. Quando eu abro, eu tenho meu contato com essa velha arte. Vamos ver o nosso lado. Observe essas imagens, coloridas. Lembra que a gente viu com primárias, lembra? Viu as cores secundárias, que surgem a partir das primárias. E aqui a gente vai ver alguns artes que é feita através da brincadeira de cores. Observe que aqui as cores, elas estão o quê? Juntas, eu posso ter essa dinâmica, como eu posso também fazer somente por quê? Por cores quentes, aquelas representam mais intensidade relacionada ao sol, ao fogo. Eu posso ter o quê? As cores frias relacionadas mais aqui a calma, a serenidade, a água, tá certo? Ao céu. Então, aqui, então. Aqui, a pessoa que criou essas artes, tá ok? Ciente da diversidade de cores. Também conhecedores de cores primárias, que é aquela já existente, que não se cria outras cores para formá-las, mas sim a partir delas formam as cores. E nós temos aí as secundárias. Vamos lá, próxima. Volta aqui, só um... Pronto, isso, obrigada. Olha só, o que a gente observa aqui? Aqui, nós temos diversos cores. Essas imagens, elas são feitas de EVA, tá certo? São marcas feitas todas de EVA. Aqui um quadro, tá certo? Visita um balão, uma casinha. Remédia até um filme, né, de criança. Nós temos aqui um cofrezinho, tá? E a gente tem um porta guardaná. Próximo slide. Olha, vamos aqui. Olha aqui a brincadeira das cores. Mais uma vez, aqui eu tenho todas as cores juntas. Quando eu digo todas as cores, eu tô me referindo às suas características. Tipo, suas qualificações. Cores primárias, secundárias, centros e filhas. Evidentemente, a gente vai ter todas as cores nessa imagem, não. Aqui a almofada, feita, enfeitada, a arte aqui, usada de pano, né? E nós temos aqui os botões. Essas imagens também são de quadros. Também trazendo várias cores. Olha aqui. Aqui, aqui trabalhou só a fria pra montar. E aqui ele trabalhou primárias, secundárias. Também trazendo a questão, né, do quente e do frio. Observe. Essas imagens todas são feitas também de botões. Todas elas. Próximo ainda. Próximo slide pra gente entender. Olha que arte. Vocês vão observar que todas as artes que estão sendo colocadas aqui, são o quê? São as cores. Ah, eu pensava que era o formato quadrado. Não, a gente trabalhou aqui as cores. E os meios que foram usados. O primeiro foi o quê? Enviar. Representando cores. A segunda, né, foram os botões. Aqui nós temos pano. Ou seja, eu entendi, professora. A senhora tá dizendo que as cores, elas estão em todo o nosso contexto perfeitamente. Eu gosto de dar o cara pra vocês, porque vocês são extremamente inteligentes. É isso mesmo. Apesar das cores serem imensas, eu posso ficar com ela no dia o que era. Na cor da farda, azul. Na cor do cabelo. Tem pessoas que tem o cabelo claro, um pouco mais escuro. Tem gente que brinca de controle da rosa, azul, fica brincando de cada um. O próprio quadro, o seco branco, vem agachando as cores nervos, na verdade. E eu percebo que eu posso brincar com as cores como eu quero. Aqui é um quadro. Pode ser de EVA, pode ser do próprio material de madeira ou plástico. Mas aqui é tecido. Olha aqui que coisa linda essas cores, bem colocada. O azul, o verde e o amarelozinho. Aqui é uma brincadeira, né? Mais das cores frias, mas também tem aqui também as cores de sede, na verdade. Esse aqui também é um quadro, tá? Aqui é madeirante, madeira. Mas esse aqui todo ele é composto de quê? De tecido. Aqui é o... Esse é o baixo todo assim de tecido. Aqui é um frantuzinho, tá? E aqui nós temos aquele material, o véuzinho, tá? Tecido, cada um apresentando uma cor. Vamos aqui, próximo slide. Olha que arte linda. Trazendo as cores, né? Aqui, gente, é arte feita de papel. Ai! Observe todo esse material que eu trago pra vocês. Ele tá trabalhando o quê? As cores e a diversidade, por isso. E a mistura. Quente, fria, primárias, secundárias, neutras, que é o caso, né? Aqui nós não temos neutro, né, gente? Vamos ver se a gente tem neutro aqui. Também não. Só a própria imagem aqui, né? O branco. Mais um branco, né? Do preto, do branco, do marrom, do cinza, tá? Vamos lá. Esse aqui é de papel. Olha aqui. Vocês vão lembrar, porque a gente teve conosco, né? Na nossa festinha, no nosso baile, tá? De carnaval. Vocês vão observar que eram jogados, de vez em quando, né? Um enfeite longo. Lembra? Era bem, eu lembro que era azul. E um pôr de terra, se não me engano. E aqui nós temos o quê, ó? Feige, né? Temos o rosa, temos o quê, o amarelinho. E aqui ele vai montar o próprio papel, que é o rosto de uma pessoa. Olha como a arte é belíssima. Olha como a criatividade do ser humano é fantástica. E além de eu ter a criatividade, eu ainda brinco com as coisas. E aqui tem o papel. Não há um traço que há de ser papel. Aqui são, na forma, né? Do polígono, das formas geométricas. Aqui nós temos um cifrozinho. E aqui nós temos as fitinhas. Olha esse aqui. Aqui também é papel, tá? Feito. Nós vamos lá nos cabelinhos. Olha aqui. Faz uma gravatinha, papel. Certo? Entenderam bem que as cores, elas estão contidas, está presente em tudo que a gente possa imaginar, na nossa pele. Na verdade, nos nossos olhos. Nos meus olhos são castanho escuro. Tem pessoas de castanho, tem os olhos de castanho mais pro mel. Tem o que é azul, tem o verde. O que mais? Nos nossos livros, a cor da nossa sala de aula. Na nossa casa. As nossas roupas. Por exemplo, eu gosto mais do rosa. Então, assim, é imenso, gente. Tudo que você possa imaginar, tudo que paga com sua mente, está relacionado com a cor. Vamos à nossa atividade. Ó, pronto. A nossa atividade, tá? Agora é sua vez. Você será o artista. Agora é sua vez. A luz das cores, seja ela quente ou fria, primária ou secundária, neutras ou não. Faça o seu artista. Ai, professora, eu não tenho EVA, eu não tenho papel colorido e a gente pode sair, é verdade? É verdade. Eu não, lembra? Nós na aula sempre, eu começo a ficar em casa, eu tenho que cuidar, não sai de casa. Quando eu peço pra vocês, criar, você vai criar o que você tem, tá certo? Você pode até fazer algo que precisa de colagem. Você pode pegar um lençol e fazer o quê? Pode ser um lençol e fazer uma caracterização, um personagem. Você vai criar o seu artista que você tem em casa, tá? Não se preocupe. Ai, eu tenho que comprar, eu tenho que sair, porque a pessoa quer que eu faça essa atividade. Essa atividade é importante, é importante. É, mas é uma atividade pra se fazer em família, pra se fazer com o que eu tenho no quarto, com o que eu tenho no quarto da mamãe, com o que eu tenho no meu hospital, com o que eu tenho na minha casa. É aquilo que está acessível a mim no momento, tá certo? E com o que você tem. E se você quiser, eu vou amar ver esse seu trabalho. Mande foto pra escola ter acesso a esse trabalho. Beijo a todos e até o próximo vídeo-aula, tá certo?